Aí galera, desafio novo aqui no Fortnite, então vou te ajudar meu parceiro. O que que eu peço? Vem aqui na loja de tips do Fortnite e apoia nóis, velho, porque eu vou te ajudar hoje. Tanto não só hoje, como todos os vídeos do canal, eu tô sempre ajudando vocês a fazer os desafios. Então se você puder usar o código gabrielgf, eu vou ficar muito feliz, beleza? Vem aqui e coloca o código. Se você fizer alguma compra, ajuda cada vez mais, beleza? Agora bora pro vídeo que eu quero te ajudar no desafio de hoje. Stealth Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. RoxEnergy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer os desafios aí da semana 15. E bom, o primeiro desafio é pra você fazer distância percorrida na areia. Você precisa cair em qualquer parte que tem areia aqui do mapa e ficar parado aqui na areia. Você vai entrar aqui na parte de baixo da areia, tá vendo aqui? E você vai ter que fazer essa distância percorrida aí por 500 metros, se eu não me engano, beleza? Caso não complete o desafio desse jeito, é só você andar aqui por cima da areia mesmo aí 500 metros que você completa esse desafio tranquilamente. O próximo desafio é de você ficar 5 segundos a 20 metros ao escavar um túnel de areia. Eu acho que é esse a tradução, tá? No Google Tradutor é isso. Porque eu tô gravando antes, né? Os desafios ainda não foram lançados. Eu tô gravando antes aqui pra vocês. E bom, pra fazer esse desafio, você precisa ficar aí 5 segundos a 20 metros de algum oponente, beleza? No caso, na parte de areia aqui, ó. Você entra aqui embaixo aqui, ó. Finge que aquela arma ali é um oponente. Você tem que ficar aqui parado aqui a 20 metros dele, tá ligado? Vai contar ali na esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Quando der 5 segundos, você completa o desafio tranquilamente. Dica, faça na equipe tumulto que é muito mais de boa de você estar completando esse desafio. Terceiro desafio é pra você gastar barras de ouro, beleza? Você pega a barra de ouro quebrando o sofá, essas paradas assim. Ou fazendo os desafios aí dos personagens, dos NPCs do jogo. E com essas barras de ouro, você vai gastar elas, beleza? Então, no caso, você vai em algum personagem que tem no jogo, que nem tem um personagem que ele fica exatamente aqui onde eu estou marcando. Tá vendo aqui, ó. Nessa partezinha chega aqui. É o panqueco que você vai falar com ele. Você vai no panqueco, aperta o botão de abre o baú ali nele pra você fazer a interação. E faz os desafios dele. Eu compro alguma arma, algo do tipo, que você já vai estar gastando suas barras de ouro. E galera, o quarto desafio pra você comprar um item com o personagem. Você vai cair aqui nessa parte aqui, ó. Em cima da casa da caçada. Aqui nessa casa, marca aqui nela. Onde você vai estar encontrando panqueco. Com panqueco, você vai estar falando com ele pra você comprar um item. Na hora que você chegar no panqueco, você aperta o mesmo botão que você abre o baú. Você vai interagir com ele. Na parte de baixo, vai aparecer várias opções. E vai ter a opção de você comprar um item ali, mano. Você tá comprando ali com ele. E você vai estar gastando aí suas barras de ouro, beleza? Pra mim não tá aparecendo panqueco porque eu estou no laboratório de batalha. Então não tem como aparecer ele, beleza? Mas como eu tô gravando esse vídeo adiantado. É só pra vocês terem uma noção de vocês chegarem aqui e fazer o desafio tranquilamente. Bom, finge que esse aqui é o panqueco. Ele vai estar na parte lá de dentro. Você vê aqui a parte do mesmo botão que você abre o baú, beleza? Pra você interagir com ele. E na parte de baixo, vai ter ali as opções. E vai ter uma opção pra você comprar um item, beleza? Só de você comprar ele, você vai gastar suas barras de ouro e completa o desafio, beleza? Quinto desafio é pra você aprimorar uma arma. Esse desafio também é tranquilo. Você cai aqui junto com o panqueco, beleza? Aqui em cima da casa da caçada. Marca aqui, beleza? Só de você cair aqui, vai ter como você aprimorar uma arma lá na mesma parte onde você falou com ele, beleza? Você aperta o mesmo botão do baú. Você faz interação com o panqueco. E vai ter uma opção de você estar aprimorando uma arma, beleza? No caso, você pega, sei lá, mano, pega esse rifle de assalto aqui, vem ali nele e tenta aprimorar a arma, beleza? Vai ter uma opção onde vai ter o próximo nível daquela arma que você estiver escolhendo, beleza? E daí vai ter lá aprimorar a arma e você vai gastar suas barras de ouro. Aí no sexto desafio é pra você obter informações com o personagem. Esse desafio também é um desafio bem simples. Você vem aqui, fala com o bot de novo, né? Com o NPC aí, com o personagem. E vai ter uma opção lá embaixo, onde vai estar falando sobre o jogo. Vão estar fazendo... Vai ter uma caixinha de diálogo, tá ligado? Onde ele vai estar falando sobre o jogo, sobre o loop, tá ligado? Vai ter umas opções ali que você não vai gastar nada. Só de você meio que conversar com ele. Você vai estar obtendo informações do personagem, tanto da temporada, tanto também se precisar de algum local do jogo, ele vai estar falando aí pra vocês, beleza? Então só de você vir ali. É uma opção específica de você conversar com ele. E o último desafio é pra você contratar um personagem. Hoje tá sendo praticamente os desafios da semana. É tudo envolvido a esses NPCs, tá? Então continuando, caia aqui em cima da casa da caçada, nessa construção aqui. Fale com o panqueca que ele vai estar aqui dentro dessa construção. E quando você chegar aqui, você vai falar com ele. E vai ter a opção de você contratar ele, beleza? E você provavelmente vai estar gastando as barras de ouro. E você completa aí o seu desafio tranquilamente. Lembrando que eu não precisaria estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Porque a maioria da galera já conhece, já sabe como que faz esse desafio. Esse vídeo aqui é mais pra minoria, tá? Então espero estar ajudando vocês, porque praticamente o que fala no desafio é o que você precisa fazer. Então é bem tranquilo mesmo. Mas é isso, se eu já ajudei, não esqueça de usar o código gabrielgf na loja. Que vai me ajudar pra caramba, eu fico muito feliz. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nenhum conteúdo novo. E é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E falou!